Olá, meus amigos e amigas, bem-vindo e bem-vinda aqui a mais um vídeo do canal NP Dog, Alimentação Natural para Dogs. Vamos falar hoje de um tema que, poxa, é muito importante. E eu tenho visto que as pessoas têm feito essa prática com regularidade. Eu participo de diferentes grupos no Facebook com relação a cães de diferentes raças, inclusive. E eu vejo as pessoas fazendo esse tipo de coisa, incentivando esse tipo de coisa e defendendo esse tipo de coisa. E do que eu estou falando? Eu estou falando do corte de orelhas de cachorro. As raças que passam por isso geralmente são Doberman, Pitbull, American Stead, Pochette, R.E., Schnauzer também. Enfim, as pessoas cortam as orelhas desses cachorros pensando assim, ah, meu cachorro vai ficar com cara de bravo, vai ficar com cara de ser agressivo, mas, meu, pra que isso? Seu cachorro vai ser um cachorro de briga, por acaso? Você vai incentivar esse tipo de comportamento nele? Porque aí fica o estereótipo da raça. A gente sabe que o que importa muito pra um cachorro desenvolver o comportamento agressivo não é a raça dele, mas a forma como ele foi criada. Posso ter um Poodle que seja agressivo, dependendo da forma como ele foi criado, e posso ter um Pitbull que é um amor de pessoa, e eu conheço muitos, por conta da forma que ele foi criado. Agora, se a pessoa já pensa assim, quer colocar um cachorro com cara de mau e agressivo pra que ele seja bonzinho, não sei, isso não faz sentido pra mim. Em primeiro lugar, vou falar pra vocês que o corte de orelhas de cachorro é crime. Sim, é crime, passivo de prisão. E aí, tá lá no artigo 39 da Lei de Crimes Ambientais. Então, tudo bem, posso ter uma pessoa que não é médico veterinário, então não tem como o conselho ir atrás dele, mas a polícia pode, por conta da Lei de Crimes Ambientais, que abrange qualquer pessoa que faça o corte de orelhas em cachorro, e a gente sabe que não só veterinários fazem isso. Tem pessoas que são práticos que também fazem. Agora, o médico veterinário que faz isso, ele tá fazendo também uma infração diante do Conselho Federal de Medicina Veterinária, que, na resolução nº 1023, de maio de 2013, diz que são proibidos as seguintes práticas. Consectomia, que é o corte da orelha dos cachorros. A caudectomia, que é o corte da cauda. Cordectomia, a cordectomia é o corte das cordas vocais do cachorro, que é pro cachorro não ficar latindo, olha que absurdo. Consectomia, que é o corte da ponta dos dedos dos gatos. Pro gato não ficar arranhando, o que é que fazem? Arrancam aqui, ó, a pontinha do dedo, essa última falange aqui, de todos os dedos do gato, pra ele não ficar arranhando. Olha só que coisa medieval, né? Que coisa horrível de se fazer com os animais. Isso é crime e tem que ser mesmo. Mas vamos pensar em outras formas, né? Pra que mutilar o animal? A natureza faz tudo perfeito, não é mesmo? E se a natureza fez a orelha do cachorro daquela forma, é pra ser daquela forma. A orelha, naquele formato, ajuda a proteger o cão com relação à entrada de invasores. Aí, principalmente, tem orelhinhas que são, assim, caídas, né? E, por exemplo, o pitbull, ele tem a orelha caída. E cortam pra ficar, tipo, um triângulo, assim, um negócio, assim, meio esquisito. E aí vai deixar a orelha do animal em pé, e aí essa orelha fica com maiores possibilidades de ter doença, porque tá desprotegida aqui a entrada dela. As orelhas também servem como comunicação dos cachorros com outros cachorros, e também com seres humanos. A gente sabe que a posição da orelha do cachorro muda, dependendo se ele tá ali querendo brincar, se ele tá tecioso, se ele tá com medo, se ele tá com raiva e pode morder. A posição da orelha muda e serve de comunicação. Principalmente nos filhotes, isso é muito importante. Geralmente, o corte da orelha é feito ali entre 8 a 12 semanas. Tem um pós-cirúrgico que é muito dolorido. Esse ano, eu tive que fazer uma cirurgia de duas hernias inguinais. Não é uma hernia na coluna, é hernia aqui na barriga. E o pós-operatório foi muito dolorido. Como todo pós-operatório, quem já passou por cirurgia sabe que depois da cirurgia vai passar um período aí, tendo que tomar remédios contra a dor. Mas que nem sempre esses remédios funcionam 100%. Você acaba ainda sentindo alguma dor quando tá se movimentando, fica ali ilimitado. Foi ruim pra mim que sou adulto. Imagine, vamos supor que fosse uma criança. Não seria muito mais traumático pra ela? Agora imagina fazer isso num filhote. E depois tem que fazer lá os curativos, de deixar a orelha do cachorro em pé, colocando tala, né? Passando esparadrapo. É muito traumático pro filhote. Numa idade ali que tá conhecendo o mundo, né? Pra que fazer isso? Não tem nenhuma necessidade. Ainda tem um outro possível problema que se chama dor fantasma. Vocês sabem o que é dor fantasma? A dor fantasma é mais ou menos assim. Imagina uma pessoa que ela teve que, por algum motivo, amputar a mão. Então ela não tem mais aqui a mão. Mas, apesar disso, o cérebro dela fica recebendo mensagens que a mão que ela não tem mais, está sentindo dor. Então a pessoa não tem mais a mão, mas ela sente dor na mão. É meio esquisito. Mas isso acontece, isso se chama dor fantasma. Por exemplo, geralmente cães que tem o rabo cortado, o cachorro fica assim, ó, correndo em círculo, tentando pegar ali a pontinha da cauda. Não se sabe por quê. Aquilo ali provavelmente é dor fantasma. Ele tá sentindo uma dor naquele rabo que ele não tem mais. E o que ele vai fazer com relação a isso? Ele fica correndo ali, tentando morder, tentando aliviar a dor. Mas o cérebro tá recebendo uma informação errada. E ele vai ficar sofrendo no sentido dor pro resto da vida. E a dor fantasma, ela é uma dor horrível de se tratar. Não existem remédios, assim, efetivos com relação a isso. Então é muito sério. Imagina um cachorrinho viver o resto da vida dele sentindo dor fantasma na orelha cortada. Na orelha que ele não tem mais. Então, vamos pensar com relação a isso. Não vamos cortar a orelha do cachorro, nem fazer essas outras práticas de cortar a cauda, cortar as quadras vocais ou arrancar a última falange dos gatos. Vamos pensar, vamos ver o que é melhor pro animal. Eu sei que as pessoas gostam dos animais e querem o melhor pra elas. E, às vezes, por falta de informação, fazem errado. Não vamos fazer isso, vamos refletir. E é isso o vídeo de hoje, pessoal. Agradeço vocês por estarem aqui sempre no canal. Deixe a sua curtida, compartilhe esse vídeo. E deixe aí nos comentários o que você achou desse tema, se você mudou de opinião. E não se esqueça de conferir também os links aqui na descrição desse vídeo. Tem links aí super bacanas dos nossos parceiros e dos livros também e dos cursos que eu já publiquei. Até mais, pessoal. Sucesso pra todos nós e pros nossos dogs também. Tchau, tchau.